Tá aí então, trilha do documentário, Boca de Rua, Vozes de uma Gente Invisível. Essas pessoas, muitas continuam desde lá do começo, desde lá de 2001? São muitas? Não muitas, mas tem gente. Desde o primeiro número, tem gente sim, que tá desde... Acho que o quê? Umas cinco pessoas, né? É, me lembrei de algumas também, acho que tá por aí. O Gilmar é o número um, apareceu ali o Gilmar. Desde o tempo lá da praça, que vocês foram lá. É, a Clarinha. Clarinha. O jornal migrou por vários espaços da cidade, né? Da praça. Ele foi pro Parque da Redenção, depois foi pro Bandejão Popular, depois foi pro Restaurante Popular, e depois pro Gapa, mas ele teve passagens pela Sala 10 do Mercado Público. E agora, na filmagem, inclusive, ele tava na Casa de Cultura Mário Quintana, porque o Gapa, que é a nossa sede, o Grupo de Apoio e Prevenção, da Prevenção à AIDS, ele fecha durante o verão. Então, a gente migrou pra Casa de Cultura Mário Quintana, que foi no período onde foi feita a filmagem. É, eu acho que esse ponto também, dessas trocas e desse desenvolvimento, às vezes sai de um lugar, sai de outro, e também isso é muito constante, né? De tá debatendo uma coisa e um levanta a mão fala sobre outro assunto. Acho que isso que a gente tentou frisar bastante, né? No documentário, por isso que são 10 minutos muito consistentes, digamos assim, e por isso que às vezes parece até estranho tu dizer ah, a gente ficou um ano e meio trabalhando em cima de um material de 10 minutos, mas acho que tem a ver com isso que a Rosina tá falando também, desse processo migratório, dessa conquista que é muito de degrau em degrau, né? E como é que foi? Como é que se escolheu apresentar esse documentário? Apresentando as pessoas, falando do trabalho, falando o que que mais... Diz em relação à narrativa, assim. É, a narrativa. Na verdade, assim, ele foi um processo muito natural de documentário, de a gente gravou, a gente gravou, a gente tinha uma essência, acho que essa essência se manteve desde o início, ela nunca se perdeu o que se queria dizer, mas ela foi alterando, alterando, alterando. Acho que o grande desafio não foi nem encontrar o que dizer, porque isso teria milhões de coisas que nem foram ditas que poderiam virar documentário, mas sim como dizer aquilo em 10 minutos. Então, a gente acabou criando uma narrativa na ilha de edição mesmo, a gente fez uma sequência, acho que a gente acabou filmando, chegando em 8 edições, 9. Acho que o produto final, que tá na web agora, é um produto que a gente levou muito tempo pra ser construído, basicamente o tempo inteiro da produção. Então, tipo, a gente levou 3 meses de filmagem, acho que a gente levou 3 meses de montagem, pra se chegar nessa narrativa, sabe? Justamente por isso, porque é muita informação dentro de 10 minutos, né, Rosina? Tem essa coisa de a gente tentou deixar bem claro essa coisa de é tudo muito circular, enquanto o jornal tá sendo impresso, eles estão debatendo o próximo, estão reportando, e estão conversando, e estão na rua, e estão participando das reuniões. Foi uma rotina que mais ou menos se manteve sempre, né? Da escolha dos temas, de quem faz o quê, que tu e a Clarinha vocês só observavam, ou não sei como é que era a interferência de vocês. O Boca não existe uma rotina, o Boca é um organismo vivo, ele tá sempre mudando, assim. Inclusive o Boca tem uma característica fantástica, que ele tem uma lei própria. O Boca, na verdade, ele é um outro jeito de encarar a vida, de encarar a violência, de encarar as relações, as relações de trabalho, as relações afetivas. Ele tem uma lei própria, uma dinâmica própria, que foi criada pelo aquele grupo, né, e que essa lei não é escrita, nunca foi escrita. Ela é transmitida de um para o outro, a gente não sabe nem como. Ele tem um sistema de venda e de distribuição que foi criado pelo grupo, e que desafia as grandes empresas de comunicação, que também, independe de nós, porque nós somos jornalistas, nós não sabemos vender. Mas sempre é uma tiragem bem boa. É, 10 mil exemplares, eles vendem todos, eles recebem 50, hoje atualmente 50 por semana, e eles vendem todos, absolutamente todos os jornais. Existem problemas, às vezes, na venda? Existem, claro. É uma mudança de cultura, né, do... Até porque, às vezes, tem que mudar a abordagem. Com certeza, tem alguns novos que chegam, né, tem toda uma série de questões aí. Mas ele é um sistema próprio, assim, onde nem sempre a gente tem o controle. Aliás, a gente não tem o controle. Quero falar mais ainda sobre o lançamento do documentário, sobre o jornal, só que agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Tchau, 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 tchau.